E aí E aí Toma 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 Oh Oh You copy me Eu sou o DCC por 3 motivos pessoal Quando o comer está pronto Quando o salário cai E quando eu recebo presentes Sim Mas é isso Amor e tudo fixe Sejam bem vindos a mais um vídeo Pessoal já sabem antes de começarem esse vídeo Não se esqueçam de deixarem o vosso like e também comentarem Bastante porque hoje O Natal chegou mais cedo Vejam só, meu Deus pessoal Recebi aqui um presente da Concentra-se E juntos vamos fazer o unboxing Olá Pi, temos um novo desafio para ti Que envolve papel higiênico, sou os Toilet Paper Blasters Os paradores de papel higiênico mais loucos De sempre Prepara para atirar bolas de papel a alta velocidade Pratica a tua pontaria e desafia os teus amigos Para uma batalha sem precedentes Estás preparado para este desafio? Bem, eu estou! Muito obrigado Concentra pelos presentes E isto aqui só me faz lembrar uma coisa Quem é que na escola não fazia isto? Se disserem que não estão a mentir, eu sei Eu fazia muitas bolas de papel e atirava com o cano das canetas O que é basicamente o conceito deste brinquedo Toilet Paper Blasters Como é que ninguém pensou nisto aqui antes? Este conceito aqui está brutal Como assim? Muito obrigado, grande brinquedo E até já traz aqui alvos para nós praticarmos Uou! 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 O que eu estou a ver isto aqui é bem simples Como sempre convém ler aqui o manual de instruções Para ver como é que se monta, não é pessoal? Não podem fazer nada de errado Mas eu acho que isto aqui é bem simples de montar E já está montado pessoal! Brutal! Sigam as instruções porque é muito mais fácil Eu vou explicar o mecanismo disto Encher este reservatório de água Colocar papel higiênico E divertir! Este brinquedo pessoal tem o melhor conceito de todos Porquê? Porque para vocês se divertirem Só precisam de água e papel higiênico Que existe em todas as casas Como assim? Uau! Peçam um destes para Natal! Podem crer que vai ser divertimento garantido Entre pais, filhos, primos, amigos Brutal! Vou só experimentar uma coisa Chega lá aqui ó Jeff Ele não é divertido! Bem divertido! Mas espera! Ainda temos mais um aqui para abrir! Uau! Este aqui tem o ar de cena mais brutal! 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 Eu acho que esta aqui definitivamente é muito mais potente! Não tenho comparação! What? E pronto pessoal! Já está aqui montado o nosso Mega Toilet Paper Blaster! Este aqui é bem maior! É bem mais potente! Meu! É brutal! É brutal! Para quem fazia isto aqui na escola Tipo com brincadeira De uma brincadeira destas Passamos para uma brincadeira destas! E o que me surpreendeu bastante é que isto aqui é bem fácil de montar E também bem fácil de mexer! Esta aqui para disparar Basicamente vocês tem que ter papel higiênico Tem que colocar o papel higiênico aqui para dentro da arma E basta atirar! Vem só! Uuuu! Toma! 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 Também tem aqui uma maneira de vocês entupirem o cano Caso ele entubbe Basta vocês retirarem esta pincinha aqui do fundo Vejam só que sai aqui uma pincinha E colocar aqui no orifício do cano para desentupir E continuarem a divertir! E ao baixo todo! Para se divertirem basta só ter água e papel higiênico E depois quando a brincadeira acabar pessoal É fácil limpar porque é só papel e água Não vai sejar nem danificar nada Por isso os vossos pais não tem nada que reclamar Vejam só! Sai bem rápido! Até aqui na minha placa também sai! Oh! Melhor blaster de 2019 Concentra Vocês acertaram mesmo em cheio Este brinquete está brutal! Imaginem lá agora pessoal vocês fazerem uma batalha com estas duas blasters Ah! Finalmente! Finalmente! Ah! Tenho uma toilet para papel de blaster só para mim! Oh! Tão fixe! Olha! Igual a TV! Vejam só! Oh! Bem fixe! Carrega-se assim! Ok! Ok! Sim! Ah! E é só apontar! Ah! Água e papel higiênico! Ok! Eu sou o melhor neste jogo! Quem me ousa desafiar? Oh! 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 Vou desafiar este rápido! Oh! Oh! Então pá! Oh! Estás a brincar ou quê? Desafio para uma batalha de toilet paper blasters! Hum! Espere aí só um bocadinho! Não, não! Não vais ter hipótese contra mim! Agora sim! Vamos lá para a brincadeira! Desvia! Toma! 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 Oh man! Estou sempre a falhar! És muito fraco! É agora! Ataque especial! Oh! YAMERO! Terráquio insolente! Como ousas desafiar? Vou-te mostrar qual é que é o verdadeiro poder! Assim não dá! Assim não dá! Não vale! Não vale! Fez-te muito forte! Oh! Meu Deus! Não! Ai! Papel ingénito! É agora! Investida! Oh! Existe! Ah! Existe! Toma! 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 Eu sou invencível! Isso não vale! Não funciona! Ah! E agora? Fiquei sem papel? Como? Altura perfeita para a investida! Haha! Super ataque! Ah! Yay! Ganhei! Não sei! Sou melhor! Olha! Sou eu! Sou melhor! Toilet Papel Blaster! Sou o campeão! Sim pessoal! Também agradeço ao Ciopa! E sigam-o no Instagram! Porque ele fez um papel brutal! Sim! Tem o Instagram na tela! Seria! Brutal! 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 Por isso já sabem pessoal! Obrigado por assistirem! Peço aos vossos pais para comprarem umas dessas! Porque vocês vão se divertir! De certeza em casa! Que isto aqui é brutal! É para todas as cidades! Como assim? Deixem muito like aí! Meu! Para mim! Este brinquedo! Meu! Está! Está 10 de 10! Está muito brutal! Grande conceito! Muito engraçado! E 100% divertido! Porque vocês não precisam de mais nada exterior! A não ser água e papel higiênico! Toda a gente tem em casa! Só por causa disso o brinque já se torna brutal! Deixem muito like aí! Comentem o que vocês acharam deste brinquedo! E é isso! Por isso já vai! Yeah! Um milhão! Para Monteiro!